Alô. Ô Marconi, tudo bom? Tudo em ordem. Marconi, quem tá falando aqui é Gênesis, tudo tranquilo? Tranquilo, velho. Eu sou de Tartuba, eu queria ter uma conversinha com você, um minutinho só, bem rápido. É quem tá falando mesmo? É Gênesis. Gênesis? É. Fim de quem? Eu sou aqui de Tartuba, amigo, eu queria ter uma conversinha com você, só um minutinho. Sim, de Tartuba, mas filho de quem? Não, eu era filho de Fina de Raimundo, mas eu tô surto que eu tenho, a gente pode conversar? Diga aí, velho. Não, é o seguinte, cê tá ocupado aí, a gente pode falar? Não, pode falar, fala. É o seguinte, tá só minha conversa aqui em Tartuba, que você tava querendo arrumar confusão comigo, porque eu tava namorando com o Rajani. Não, peraí. Agora chegou o que eu queria, vê só. Não, peraí, deixa eu só falar primeiro, por favor. Sim, fale, sim, fale. Aí o que é que acontece? O pessoal diz, rapaz, não entendo essa bocada, que ela é quente, tudo. Aí eu disse, ele tá casado com ela, com o Rajani, aí o pessoal diz, não, ele não tá mais. Não, tô não, tô não, Gênesis. Aí o que é que o pessoal diz? Eu disse, rapaz, não vai não, que ela vai dizer que não tá casada, mas no fundo, no fundo ela tá. Não, filho, não tenho nada com ela não, pode falar à vontade. Aí se você tiver com essas conversas de ameaça, aí você diga pra mim, tá entendendo? Não fique dizendo o povo não, porque eu fico a mim. Não, peraí, quem foi que falou pra você que eu ameacei você, que nem sobre você, eu não falei nada. Meu caso, vou explicar pra você, meu caso é com o Rajani, sobre minha menina, tá entendendo? É, eu vou falar com você sobre isso aí também, mas primeiro vamos falar, resolver logo. É, vamos resolver. Olha, veja bem, filho, eu preciso até conhecer você, pelo seguinte. Disseram que você proibir ela de namorar. Eu nunca, nunca me proibir ela de namorar. Nunca. Olha, pra completar, desde que eu saí de Rajani, que até hoje, eu nunca cheguei pra ela e disse assim, Rajani, se eu pegar você com fulano, você tem outro. Por mim ela pode pintar e bordar, como pintou e bordou, antes de eu conhecer e é dependente de conhecer. Tá entendendo, primo? Emigo, eu não sei se você notou pelo sotaque, eu não moro aqui, eu moro na Argentina, eu vou querer ir pra lá. Não, que vá, agora a menina não vai não, não pode. Não, eu tô falando da menina, porque eu não vou deixar a menina levar a mãe e ela ficar sozinha. Sei. Ah, o que que acontece? Eu já conversei com Rajani, com Francinelli, todo mundo já tá sabendo já. Ah, põe, fique sabendo que ela não sai daí antes de eu assinar com o juiz, não. Não, eu vou lá dizer uma coisa, se fala e basta, fala direito comigo, tá entendendo? Não, mas, peraí, quem é você pra tá querendo brigar comigo? Não, eu não tô querendo brigar, eu tô querendo que você fale baixo. Minha voz é essa, eu não tô falando a outra. Então tá bom, você errou o assunto, eu vou levar elas tudo pra gente. Eu tenho minha filha, tô um ano e seis meses aqui, minha filha não tá podendo vir aqui comigo que a mãe não quer deixar. Imagina um cara que tá conhecendo a mãe, pega ela e levar pra casa de c******. É assim? E aí você já tá me ofendendo? Eu vou aí, peraí, o juiz assina um documento se sim ou não. E aí você já tá querendo confusão, viu? Não é confusão, é diferentíssimo demais. Não, mas tá decidido, eu vou levar a Rafaela e vou levar a Rejane. Se a Rejane quiser ir, pode ir, não tem problema com a menina, tá entendendo? Eu vou levar a Rafaela também pra gente. É, como é, pô? Eu vou levar a Rafaela. Tu vai levar a Rafaela? Claro, o pessoal acha que eu sou imbecil de levar a mãe e deixar a filha aqui sozinho? O imbecil é você, rapaz. Agora se eu for aí, você me chama de imbecil? Eu chamei você de imbecil. Chamou de imbecil. Eu disse, você acha que eu sou imbecil de levar a mãe e deixar a filha aqui sozinho? Eu vou ali, viu? Vou lhe mostrar que eu vou ali. Ó, eu fui lá na sua casa, falei com sua mãe. Só, ó, o pessoal de lá não tem moral. Até que eu levo a menina mesmo. Oi, bicho. Sinceramente, tudo comigo. Agora me respeite, não toque o nome da minha mãe não. Pelo amor de Deus. Se você quiser criar um caso qualquer, diga que eu vou aí e a gente cria nós dois. Tá entendendo? Agora pro telefone eu não gosto de emprenhar pro telefone, não. Eu gosto de cara a cara. Outra, se a mulher quiser ir, ela vá pra cara de c******, porque não quero ser. Outra, se a menina quiser ir com a mãe, vá. Agora simplesmente eu vou ter que assinar um documento perante o juiz. Só isso que eu quero lhe dizer. Não to criando problema nem nada e você tá só jogando os problemas diferentes. Amigo, eu só pensei certo que eu vou sair daqui pra falar assim comigo. Eu sou da Argentina, viu? É o que, rapaz? Você tá dizendo, você tem que falar baixo comigo. Não, eu só falo baixo e você falar, rapaz. Caraca, eu não sei que a pessoa não tem. Nada. Você me respeite, rapaz. Bicho, sinceramente, tu tá aí até quando? Eu tenho hoje mesmo, pai. Tá bom, eu vou lhe conhecer depois. Não, eu vou e não volto mais não. Tá certo. Eu vou procurar saber agora, vá. Você tá pensando que eu tenho medo das suas ameaças, é? Não, não é medo não. Eu vou procurar saber as coisas direitinho. Seus direitos. Tá entendendo? E outro, falei com você com respeito, não você faltando com respeito. Pelo que eu vejo aqui, você não dá assistência nenhuma menina, viu? Quem? Você. E não dou assistência? Sim, dá não. Eu dou assistência não? Dá não. Rapaz. Se não fosse eu ali levando o pessoal aqui pra Argentina, todo mundo tá velho lascado. Rapaz. Que tome no c... É, rapaz. Não fala assim não, viu? Depois eu vou aí, filé. Tu vai embora quando, filé? Não, nós vamos sair. Vamos já já. Não tem que precisar ninguém com a hora. Eu quero que você não vá embora quando. Agora, você arrumou uma confusão comigo, não foi? Olha, eu sou onde é que você trabalha. Você trabalha aí numa... Numa... Eu dou o endereço pra você vir bater aqui. Você trabalha aí num negócio de vigia. Não, você que é o endereço, primo? Eu não. Já falei com sua mãe e ela não quis me dar. Eu já vi que vocês são muito desorganizados. Agora, falar da minha mãe não admite não, velho. É, muito desorganizada. Não sabia qual ela tem o telefone, nem nada. Amanhã eu tô chegando aí, primo. Não, você vir não. Amanhã logo cedo eu tô chegando aí. Vai comigo. Rapaz. Você vem pra cá amanhã. Não, eu tô dizendo que amanhã logo cedo eu chego aí. Você vir, nós ainda vamos já já, hoje ainda. Eu vou ligar pra dona Regina e mandar descobrir quem é você, viu? Eu não ligo não. Vou ligar agora. Não ligo não. Agora. Rapaz, eu liguei pra você pra avisar que vou levar a Rafaela. Não era nem que eu tô ligado. Eu queria saber onde é que tu tá, bicho, somente, bicho. Eu tô em casa. Tá em casa? Em casa é um c******o, porra. Tu quer o endereço pra tu vir aqui não, bicho? Ih, até que negócio deu, e aí? Ih, rapaz. Nem de fresco que eu gosto, rapaz. Não, aí ó, ao respeito, viu? Nem de fresco que eu gosto. E pra que eu tô querendo que eu vá pra isso? Já que ela já c******o gosta de viado, tia põe com ela. Agora, só dei uma coisa pra você. Não, rapaz, eu não sou viado não, viu? Pior do que viado mesmo. Eu me respeito, viu? Ah, eu vou ligar pra ela agora. Ei, não ligo não. Não. Vou ligar pra quem? Pra tua mãe. Não ligo não. Alô? Quem é que tá falando aí, tia? Rapaz, eu vou descobrir esse número desse telefone, vi. Pra que eu soltar o número do telefone daqui? E onde é que tu tá, vi, pra tá frescando comigo? Eu tô em casa. Em casa? Em casa todo mundo tá. Ei, cadê, mamãe? Nunca falo na minha mãe porque... Que pariu, vai se eu te pegar, meu irmão. Não, não. Já disse que eu sou filho muito. E procura aqui. Você e mais dez se tiver. Quantos... Quantos você quiser. Rapaz, eu vou aí. Tá pra safada. Procura aqui. E por que você não vem aqui? Me deu o número da sua casa, c******. Rapaz, eu já disse dez vezes já. Tu não escuta, não. Tu dissesse pra quem? Não tem número não. Aqui eu sei número. E é o nome da rua? Cadê, mamãe? A tua mãe deve tá no cabaré. Agora a minha tá em casa. Cadê, mamãe? Rapaz, tu vai tomar no centro do c******, rapaz. Cadê, mamãe? Olha, vai tomar no c****** o melhor, certo? Cadê, mamãe, mamãe, mamãe? Tu vai tomar no centro do c****** o melhor, tá bom? Rapaz, tua mãe é desorganizada, viu? Eu vou botar uma derrogadinha pra descobrir quem é tu, vi, bicho. Cadê, mamãe? Eu sei o que é que eu vou fazer com tu. Vai chamar a mamãe, né? É. É, empurra um toque de bananeiro no oito teu c**** e sai na boca. Cadê, mamãe, hein? Vai tomar no centro do c******, rapaz. Alô? Quem é que tá falando? De novo, filho de rapaz**. Quem é, hein? Caramba safado. Ei, cadê, mamãe? Tua mãe tá na zona, aquela rapaz**. Mamãe? Filha da p******. E tem idade pra ser o seu pai, viu? Deixa eu lhe pegar que você vai ver as idade que você tem pra ser meu pai. E cadê, mamãe? Filha de uma r****** safada. Foi a sua mãe desde lá de trás. Caramba safado. Amigo dela no grupo escolar. Tu tem família, não tem? Ai, respeita minha família, faz da minha família não, viu? Mas bota um c******, data, c******, de tudinho, de mãe, irmã, tudinho, tia, tudinho, que é o c******, tudinho, bicho. Amigo, faz de tudo agora, não faz da minha mãe não, viu? Pra entender, tua mãe não passa de uma r****** safada. Repita de uma r****** safada só, tua mãe. Cabo胡 unit quase da manhã. É. É da mais, isso aí, mano... Tá minha opinião. Não, 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 ahn doutor Ninho. Não, não, não. Ô fulerajimero... Daqui, para pouco, as fodras mais engraçadas das peguadilhas! Estola celular raman. A opinião é sempre bem-vinda. Ele topa e nós faz rir. Só faz bater as fotos. Canal Nação Nordestina. Eu tô ligado no programa do Mússia. O fenômeno está no hora. Vigadinha, como são... Vamos, Luquinha. Vamos, Luquinha. Exatamente, Luquinha. Vamos, vamos, vamos. Janto em janto. Anda, anda, eu. Anda. Alô? Tudo bom? Tudo bom. É Dona Norma que tá falando? É. Tudo bom, Dona Norma. Como é que tá a senhora? Quem é que tá falando? Quem tá falando aqui com a senhora é o doutor Marcos. Doutor Marcos de onde? É aqui da clínica do sono. Se a gente tá ligando com alguns pacientes, algumas pessoas, que o brasileiro tem reclamado bastante de insônia e de dormir mal, prejudicando sua saúde. Como é o sono da senhora? Não, meu sono, eu durmo um pouco, acordo, durmo de novo, acordo. Eu não durmo a noite assim, com o treino direto, na hora que dormo pra acordar só de manhã, não. Ah, não consegue, não? É assim, em vez que eu acordo duas vezes, em vez que eu não acordo nenhuma. É assim, não é todo dia, não. Isso aí, dona Nerman, segundo a medicina, a gente chama de sono vigilante noturno, que é aquele sono que você, de instante em instante, fica acordando, tipo um vigia de rua à noite, tá entendendo? E a senhora, não é que fica cansada durante o dia? É, porque a gente fica cansada, enfadada. É, não é? Porque a gente não relaxa mesmo, quando a gente não dorme direito. Eu gosto de tomar muito chá de noite. Dona Nerman, mas quando a senhora come muito à noite, o pessoal reclama que a senhora ronca? Não, eu nunca vi, ninguém disse que eu ronco não. Mas como é o relatório importante, pergunta alguém aí da sua casa, porque a senhora tá dormindo e não sabe se tá roncando. Por favor, pergunta alguém pra gente ter certeza. Eu vou perguntar, filho. Eu vou perguntar? Como é que eu tô na fé ou ronco? Não, minha mãe disse que eu não ando roncando não. É, porque a mãe sempre protege a filha, né? Mas eu vou botar aqui no seu nome, Norman Diniz, tem mais alguma coisa? Não, meu nome é só esse. Como é que vocês sabem que meu nome é esse? Não, porque a gente é organizado. Tem até o apelido da senhora, acredita? Como é meu apelido? Não, acho que eu não tenho apelido, não. Tá dizendo aqui que é arrastada. Tu vai tomar no c****, rapaz. É isso, arrastada. Olha, você é criador. Olha, olha. Tem arrastador também? Tu e tua mãe, filho de arrastado. É isso, arrastada. Vai dar seu c****, caba sem vergonha. Vai ser uma arrastada pra mim, vai? Vai, vai dar, vai te matar a mãe, caba sem vergonha. Que sua voz tá linda. pegadinha do muzão. Pronto, eu vou chegar lá pra sexta-feira. Eu cheguei aí de que hora? Eu ligo aí. A hora que você chegar aqui, você me liga e eu lhe mostro. Sim, mas você mostra onde? Aonde? Aí é onde você trabalha no meio da rua, no rachidinho. Ah, sim, tá certo. A hora que você me ligar, eu lhe mostro. É? É. Ah, então tranquilo. Aí tu só tem esses carros mesmo, né? É, as manias. O que foi? A gente tem que falar três vezes pra ti. Foi? A gente tem que falar três vezes pra ti, tu é surdo? Não, é porque me disseram de cara que você tinha um carro, eu tô ligando, você conversando, você não tem carro, né? Então desliga. Já tem informação que eu tinha que ser que tinha um gol bola preta, mas você não tem, só tem gol, Como é que é, rapaz? Ah? Comprar o que, rapaz? Não, um carro assim, no tipo bola preta. Ah, rapaz, rapaz, você liga, rapaz, eu quero falar o que fazer, rapaz. Tu tem não, gol bola preta? Rapaz, vai te f***, vai deixar teu c***, do c***, aquela da c***, vai deixar uma torceira de c***, que é a melhor coisa que você faz, você vai ficar ligando. É isso, bola. Vai te f***, vai te f***, da tua mãe, que é a melhor coisa que tu faz, então acho que tu tá doido pra sentar numa c*** dura, então vai deixar teu c*** também, que é a melhor coisa que tu faz. Sabe o que eu vou comprar seu carro? Nunca tá? Vai tomar no c***, meu discurso, vai te f***, picareta. Boneta? Alô? Cadê a bola da sinuca, hein? Tá enfiando no teu c***, vai te f***, eu tenho um jogo de bola aqui, novinho pra você. Vai ter uma c*** dura, vai enfiar no teu c***. Tem uma bola aqui, novinho pra você esconder. Vai tomar no c***, porno. Não, bola preta, agora é sério. A bola preta tá enfiando dentro do teu c***, pirra p***. Tu esconde de onde essa bola, hein? Ai, que lascava. Bola preta. Vai tomar no c***. Alô? Bola preta, a ligação caiu. Então onde é que você tá ligando, hein? Então onde é que você tá ligando? Ai, que c***, filha da p***. P***, cara de escroto da p***, meu irmão, deixa eu trabalhar. O que é que eu vou jogar sinuca? Eu vou pra fixa esse fim de semana, Henrique, vou te dar uma lapada aí, tu pode esperar a filha da p***, do escroto. Ei, Henrique, não. Ei, que c*** é a bola, hein? É, da cor do teu c***, filha da p***, porno, viado. Não, bola preta, eu tô falando sério. Que lascava, filha da p***. Mas, pai, eu comprei uns tacos novinho pra gente jogar sinuca. Tô enfiando teu c***, filha da p***, de escroto. E que você fica desligando o telefone? Dessa que eu tô desligando, é a p*** da tua mãe, filho de rap***. Vai tomar no c***, filha da p***. Não, oi, se eu procurar, eu encontro essas bolas que você escondeu. e me larga de mão. Tu roubou lá, bola preta. Vai procurar uma pulseira de p***, pra tu sentar em cima, filho de rap***, me larga de mão, p***. Eu sei, eu me perdoe, bola preta. Vai tomar no c***. Pegadinha do musão. O fenômeno está no ar. Pegadinha do musão. Mais uma ligação no pera, que é direto, igual a pulseira de macaco. O seguinte, eu vou lhe o que é agora, vamos ver se pega. Nome, telefona, resenha, o moído, o lariado. Alô? Ô, pô, Mariano, sou eu, tudo bom? Quem? Sou eu, tem algum honesto aí na sua casa, tem? Honesto? Sim, Mariano, tem algum honesto aí? Conheço não, conheço não, meu amigo. Mariano, como é que tu não sabe se tem nenhum honesto aí? Ô, meu filho, aqui não mora esse homem, não. Mariano, até urgente, chama ele logo aí, por favor. Como é o nome da pessoa? É honesto, aí não tem nenhum. Honesto é que não, meu filho. Ah, então quer dizer que aí só tem ladrão, é? Ladrão do seu filho da peste, filho de rapaz, vai se lascar, vai filho da peste. cabina aqui agora e vou botar você na delegacia. Vou ligar pro juiz, pega aí meu celular, minha. Vou ligar. E honesto, hein? Seu cê vergonha. Pega aí meu celular. Pega aí meu celular. já tô com o nome, a fila, a fila, a fila, a fila, a fila, a fila. Exato, a fila. Exato, a fila daquilo. Jogo, jogo. Home, 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 home. Sim? Alô, aqui é da Fashion Week e eu tô precisando falar com a Alberta. É ela? Exato. Alberta, que a gente tá esperando você aqui pro desfile, que cê tinha marcado de junho pra provar umas roupas? Eu não me recordo não de ter feito isso não. É, porque o povo aqui não gostou muito de você não ter vindo não, sabe? Fica localizado aonde? A gente tá bem pertinho, a gente tá em Paris. Ah, então cê deve estar, pegou o número e está ligando equivocado, porque pra eu ir pra aí, camarada, é problema. Infelizmente, eu não tenho como me deslocar pra aí, não. Mas, Alberta, pra que você inventou de marcar esse desfile? Se era longe, você não ia poder vir pra cá. É isso que eu tô tentando dizer, que só te foi um hacker que fez uma inscrição pra mandar alguém, porque eu mesmo não fiz, não. E como é que a gente faz agora? Porque o machador já tá aqui, o camarim separado, o seu prato, o ataque de alface, uma beterraba, primeiro corte, que noio, um chá de bisco e você não vem. Bem, porque eu não sou, eu moro em torno de 200 mil quilômetros daí, mais ou menos, a 3 mil. Então, pra mim, eu tinha que pegar um voo pra tá aí. Então, é complicado. Aí é que você se engana, Alberta. Não precisa pegar um voo. Basta eu pegar uma moto, que tu não é motoboy, né, porque a moto não tá aí. É, deve tá dentro do seu ra**o, filho da ra**o. É isso, motoboy? Motoboy. Nigéria, olha. Ela anda com a moto e com o boy, aí tá longe de motoboy. Você já foi motoboy na sua infância? Olha lá, é que ela só anda de fatia, porque tem uma cabeçona só, aí o povo chama ela de motoboy. Olha lá. Devo? Corrinha, homem, 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 homem. Alô? Alô, motoboy, tá aí? Tá? Acho que tá no seu, não. Dito do seu c**o. Eu tenho idade, viu? Você tá me tratando com os pulambaçã? É nada, que se tivesse, você não tinha dada dessa resposta, se não a mim não. Pois chama motoboy pra dar resposta a ela. Ai, vai pra uma porra, vai tomar no seu c**o. Você tá cabeçando. O Brasil para na maior audiência do país, segundo Ibope. Obrigada a você nesse horário, no carro, no tranço, e o transporte alternativo, o dedo do táxi, ouvindo também pelo site. Moção.com.br Além de ouvir nos aplicativos e na rádio afiliada da sua cidade, você vai no site, escuta as pegadinhas, afilia a sua rádio, participa, e também, quer os produtos do Moção, caneco, chinelo, boneca, camiseta, vai lá na loja virtual. Loja do Moção.com.br Muito bem. É o seguinte, eu vou pegar pra Zenir. Ela viste uma calça jeans, muito apertada, aí ficou estufada, assim, muito acolhada. Cara de sapo. Aí ela teve que sentar na cama e ficar puxando a calça. Aí quando ela vestiu, aí ficou aquele quilão na frente. Se ela pega, ela chama ela quilão. É o seguinte, eu vou falar sobre os nomes dos brasileiros hoje em dia. Por exemplo, você não vê Mãozé, o Antônio, o Joaquim. Só João. Hoje em dia, assim, é de Ano Ferrauani, mais com o Matheus. Juno, Júnior. Alô. Alô, é Zenir? É. Opa, Zenir, eu queria dar uma palavrinha com a senhora. A senhora está ocupada? Estou desacupada. Zenir, e a gente aqui da central de Catórias, e a gente está fazendo a conscientização em todo o Brasil, é por conta da quantidade de nomes estranhos que estão sendo registrados nas crianças do Brasil hoje em dia, onde a gente não encontra mais um Antônio, um João, um Zé, é tudo assim, Maicon, Matheus, Jennifer, Raoni, menino com muito W, muito Y, e K no nome. O que a senhora acha? É, 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 eu acho também, não acho bom não. Acho feio. É, porque tem muita criança com esses nomes assim, Técnico, Micael, e aí bota 4L, 3Y, e ela demora para aprender a escrever o nome, né? É, isso, e esse ainda é, ainda é, olha, é, ainda tem muitos que é tão feio que não dá nem para a gente falar. Ah, tem esse bota os nomes tranvólicos, né? É, porque é difícil da gente, da gente chamar, né? Ah, não? É. Ah, tem um nome aqui, para a senhora ver, que os pais batizam a cristã, que é uma menina que ficou batizada de Damione Yorkshire. Oxe! Nossa! É, botou o nome da raça de um cachorro. A outra aqui, a mãe, para homenajar aquela cantora americana, botou o nome da menina de Lady Gaga Jr. Olha, que cria mesmo. Nossa! Você vê, até aqui, para homenajar aquele criador da época, botou o nome do menino interior, o menino na roça, o nome do menino é Steve Jobs. Boa, Steve, o? Steve Jobs. Boa! O menino está com 12 anos, sabe chamar o nome dele, aí o povo da casa chama de Dadá. Isso é demais. Você volta aqui, te batizar a menina de Mickey Minaj. Como é? Mickey Minaj? Mickey Minaj. Mickey Minaj? Ou não tem nome de cachorro, mas nem de gente. É mesmo, não é? Ô, ô, dona Janine, qual o nome assim que a senhora acha bonito, hein? Ah, meu filho, hoje eu não estou com o seu assunto, eu acho bonito, eu acho é feio, todo o nome que está aparecendo, você já falou aí, não tem o que preste. Ah, não é? Nem os cachorros estão tendo esses nomes. Ah, é uma coisa, a gente do cachorro nem quer botar, mas é obrigada. Teve um pai que chegou aqui com um menino no colo, aí registrou o menino como doberman no notebook. Boa, você é um cachorro, é da raça dos cachorros. É igualzinho, né? Ele também é da raça de cachorro. É, notebook, né? É, porque notebook é cachorro, não é? Esses nomes de hoje em dia que estão batizando e registrando são muito feios, né? É, eu acho, nenhum é bonito. Pois é, pois é horrível. Agora, pior que eu achei foi o nome da senhora, né, ter botado quilão. O quê? Seu nome, né, quilão. Como é o meu nome? O povo não lhe conhece por quilão. Vai dar o c****, fiado. Ixi. O que é isso, quilão? Não do meu filho dá essas coisas, não, viu? Eu não vou ter mais noco para quilão, não, vou não. Homem. Homem. Quilão. Quilão. Tu quer como assim? Alô? Oi. Eu sou aqui do trator e eu vou mudar o nome de Zenir para quilão. Após nos seus c****, é o filho da peste. Oi, chega, ficou inchado, não foi? Aqui tem identificador, você tem cuidado que você se complica, viu? Quem complica é quilão quando bota uma calça. Vai tomar no seu r****, filho da peste. Tu também é quilão? Não vai não, meu filho, bota o carniz. Vai não, vai não. Aqui é uma paz, fica uma coisa assim, se você olha, parece um capô de fusta, não? É uma ureni, oh, é uma ureni de coco. Aquilo, aquilo tem vida própria, é um quilão, assim, a pessoa. E aqui é tão regrota. Não, é que eu não vou lugar de novo. Ô, 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 fiã da p****, aqui tem o bine, eu sei que ele tá falando, fiã da p****. Você procura o que fazer? Ô, meu, você não sabe quem tá falando não, viu? Você pode ser o que você for, que não me conhece não. Você pode ser quem você for. Chama aí Quilão só pra falar com ela. Aqui não tem Quilão não, meu amigo, aqui. Você vai me obedecer e vai chamar ela, não vai? Vou chamar sua mãe, vou chamar sua mãe. Você me respeita e vai chamar Quilão, vá. Aqui tem nem um Quilão não. E aqui tem Bina, depois eu lhe mostro a você quem é Quilão, tá bom? Ela viu que tem uma casa bem apertada, ficou Quilão, não foi parecendo? Eu lhe mostro a você quem é Quilão depois. Depois eu vou mostrar a você como é que respeita, eu gosto de maluqueiro malandro. Queria ver se eu vim dizer isso aqui na minha cara. Me diz quem é tu pra nós conversar, me diz a primeira letra do teu nome. Primeira letra do meu nome é cá, diz Quilão. Quilão é a p**** que pariu. Ah, meu. Pegar você você ia ver o bom patoff. Que bom patoff é o quê? Cabar sem vergonha, respeite, respeite a casa dos outros, cabar sem vergonha, corno safado. Ei, corno não viu? Corno sem vergonha, filha da p****, você é um filho da p****. Como é que você fica ligando pra casa dos outros, cabar sem vergonha? Ei, se ela botar a calça de letra fica dois quilão. Eu tenho uma doze boa, duas repetição, boa pra dar na sua cara, com força. Ei, tu botou silicone nos peitos foi? Se eu soubesse quem era você, corno sem vergonha, corno safado, filha da p****, você é um filho da p****. Mata o f*** que é, respeito. Ei, baixar essa mulher que foi, sai rei do irmão, viu? Sai rei do irmão, viu? Sai rei do irmão e você mesmo. Não, 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 não. P****, diga uma pegada de homem. Hein? É, mas tem mutilão por aí, viu? É, eu, é. Caga o sabendo. Ei, vai lá no site, é fuleiro e continua lá. Por aqui, é um cã, é um bã, é um osse. É o osse. É o osse. Bebe, 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 bebe. Pegadinha do Moção. Pegadinha do Moção. Pode aí, manda a sua. Escuta aí também no site quando acabar o programa, www.moção.com.br. Mais de 1.200 pegadinhas pra você baixar porque é de graça. É mais gostoso, velho. Você pode também entrar na caixa portal e no Orkut, é hora do Moção. Tem lá as frases mais engraçadas das pegadinhas. Já, já. Vamos escolher as suas. Já, já, já. Inclusive aqui no site, moção.com.br, minha príncipa massa, ela diz o que, Carlinha? Diz assim, Moção maravilhoso, fantástico, eu te amo. Cada dia que passa, estou mais louca pelo seu programa. Vou fazer uma tatuagem, a hora do Moção sabe aonde? Na virilha. Eu faço questão de lá. Eu faço assim no rádio. Olha, faça aí a hora do Moção na virilha. Mamãe, inclusive vai fazer tatuagem de um bode, a perotena barbista. Tô nada. Tô nem doido. O chifre encerrando no bico dos seios. Vai sair Moção, doutor, aqui. Outra mensagem aqui no site de Clarissa Magalhães do Xerara diz o que? Diz assim, ó, você realmente é o diferencial no que faz no rádio. Porque falando em tatu, se essa moda pega, eu faço na testa do gostosão. Ai, de mim se minha mãe lê isso. Mas tatu que ela tá falando é o mesmo peba? É o peba. É o buraco do peba. É o tatuagem. É o que o doutor aqui colocou nas costas. Deixa de fragalho. Aqui. Olha aí, que a traia fora é, velho. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É verdade. Vai te lascar tu e ele. Vai te lascar tu e ele, caba sem vergonha. Alô? 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 Gilberto? Quem tá falando? Gilberto? Oi? É Félix, Gilberto. Hã? É Félix. Félix? Tu tá ocupado, é? Eu tava no banheiro, tomando banho. Lá você... Viu, Gilberto? Eu não sei se tu conhece, rapaz. Que eu tava te ligando os meninos do Matéria de Construção. Que é Pepeu e Ciro. Tá embora aonde? Não, mas eles trabalham lá no Matéria de Construção. E mora aonde? Eles são do chefão, aqueles Matéria de Construção. Aí eles me indicaram pra eu fazer um negócio aí com você. Tu tá falando da onde? Da praça. Da praça? Sim. É porque eu falei com o pessoal lá, com o Ciro e com o Pepeu. Eles dizem que se eu falasse com você, você podia me dar uma ajuda. De que? Pra comprar um material, fio, tomada, pra você me indicar, pra ver como é que fazia. Hum. Tu vai fazer o quê? Fazer a fiação. É? Aham. Aonde? Aqui. Na casa? Aham. Daqui a pouco eu tô indo na praça. Não, mas Gilberto, eu queria não dar pra tu fazer esse lançamento pra mim, não? Mas tu mora aonde? Aonde é a casa? É na casa. Há dois momentos. Socorro. Socorro? Sim. Socorro da vila. Hum. Amanhã eu tô... Amanhã eu tô lá na caverna. Na rua... Na rua... Viva! Amanhã, rapaz. Não dá certo outro dia, não? Ah... Só se for domingo. Ah... Domingo vai dar certo. É porque eu queria ver se tu fazia essa instalação pra mim. Tá, depois a gente conversa lá, viu? Mas você não pode me dar orçamento agora, não? Não, eu não sei a metade da casa. Mas se eu marcar cinco outro dia, você não pode fazer orçamento, não? Eu vou ver como é que vai ficar, viu? Gilberto, eu quero me acertar com você. Você vai lá e dá uma olhada. Vê quantos mais que vai precisar. Faz as contas tudinho. Sim, vou, vou, vou lá, viu? Qual dia melhor que fica? Domingo. Mas Gilberto, domingo? Domingo eu tô de folga. Mas domingo é dia de descanso. Tá, mas eu vou só dar orçamento lá. Eu vou ver a metragem de cabo, de conduíte, o que eu preciso lá. E segunda? É, dá. Então quer que a gente marca segunda, vai de domingo? Tá. Então segunda-feira, viu? Aí eu pego você aonde? É lá na... aqui na... perto da cadeia, aqui na... E eu sou um de aí, joitafares. É? Hã? Tá bom? Tá bom. A gente conversa e vai lá, viu? Pronto, aí Gilberto, não tem espírito não, né? De que? Hã? De que? Eu tô de joia, não tem espírito não, né? Perigo de que? Da instalação, fica trocado igual os teus olhos. É filha da... Ai! Ah, 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 ah! Parabéns, pegou-a! Parabéns, pegou-a! Lá, 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 hu! Parabéns, pegou-a! Pedi uma régua, deu uma botada no cão. Eu não sei se eu ligue de novo! Lí, 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 lí... Não é que eu tenho suas mãos vidas das pegadinhas, só daqui não, rapaz. É, chamou de novo. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Alô? Alô, espera uma ação trocada. Já gravei, já liguei pra o Peregarra aqui, viu? Jajavei e vou, 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 você ta caçando a moto, viu filha da p***u? Entei! Espera uma ação trocada! É, 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 é. Puxa a mão! Puxa a mão! Agora é a mulher... Já é que éçada e até bom. Eu sinto que vai sobrar pra mamãe. É, mamãe, eu já paro, viu? Vai sobrar tanto assim pra senhora. Não é pra você, doutor Nilo. Ei, doutor Nilo, eu vou com a missão Village People. Ei, doutor Nilo, eu vou com a missão Village People. Ei, doutor Nilo. Deixa de fazer. Mas somente. Alô? Alô? Quem tá falando? É o amigo dele. Chame ele aí, por favor. Não, diga quem é que tá falando primeiro, pra eu poder. Eu me diga uma coisa, só pra gente aqui, bem baixinho. Gilberto tem instalação trocada, tem. Tenha vergonha, seu cachorro sem vergonha. Não respeito, eu sou cliente. Respeito o que, seu cabra sem vergonha? Tenha vergonha. Diga quem é você, cabra, cachorro sem vergonha. Tô arrumando serviço pra ele. Eu sou uma rap*********, seu cachorro sem vergonha. Fala com ele, como ela é isso? Tem história de falar com ninguém não, seu c*********. Me respeito, seu cabra sem vergonha. Me respeito, seu cabra sem vergonha. Faço o que, seu cachorro? Eu vou dar parte de você, viu? É, pericina, pericina. Ela vai dar parte do cabra agora. Ela vai se lascar, meu amor. Ela é do esquerda da parte, é a parte do nervo, é que ela vai dar. Ela é do esquerda, meu amor, mas não se preocupe. É a parte do... Vai sobrar pra senhora, sogrinha. Deixa ela vir, deixa essa peruva. Apenas, seu, seu, liga. Liga, 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 liga. Meu Deus, vale a pena não, você não vale a pena não. Não, 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 mas peixe uma vez Um link novo não, você é uma barça nova mesmo Apeia muita pegada de arme Ah, né, mandatory Você é um selvagem, meu filho Alô É que ele deu a sua erramenta Para você distorca assim pela sua... Vê a sua mãe Vê a sua mãe Para ela dar... Para ela ser trocada Vai tirar os cápsios para ela dar... Porquê? Olha, trevido, consegue assistir Ele pegou o ar, ele pegou o ar, ele pegou o ar Olha as pegadas de arme Já já tem as franzas mais engraçadas das pegadinhas Mamãe, mamãe, mamãe O mundinho tá chamando só de caiga toita Monteiro? É. É Monteiro do Mercado? É, tu mesmo. Ô, professor Monteiro, é o seguinte Eu tenho aqui a Bíblia e Fogueiros, Indústria e Comércio de Importação A gente tem salgadinhos transgênicos A gente tem açaí vivo, modificado geneticamente inlatado A gente também importa, ó, arquifrutos grangeiros da NASA A gente tem várias carretas transportando isso Brasil afora E são lançamentos, a gente tem cruzamentos científicos De mistura de carne, de animais Por exemplo, a gente desenvolveu agora o caranguejo Com carne de picanha E a gente tá querendo saber, ligando Se há interesse do senhor em comercializar esses produtos Do salgadinho, essa parte de verdura, de fruta, de legume É, de lanches E entre todo mundo O senhor foi escolhido aqui na região Pra ter a honra de comprar a gente Pra vender esses produtos É, sua venda como é assim? O senhor consome um caminhão? Como é assim o tipo de venda? A quantidade? É pouca aqui, minha venda é poucazinha demais É pouca aqui, o negócio é pequeno, o interior Tudo é fraco aqui Ah, o senhor não tem muito lucro aí não, né? Tem não, tem não A venda aqui é muito pouca Ah, mas o senhor trabalha aí com cartões de crédito, né? American Express, cheque, banco de bosta Essas coisas pré-datadas, essas coisas tudinho, né? Não, não, não Não? Não é registrado aqui, nem nada É pequenininho aqui É poucazinha, uma merceariazinha pequena Ah, é? É Ah, mas olha, eu tô no dia bom hoje A gente quer botar isso pra circular, pra vender Pra ganhar na quantidade Né? E a gente trabalha também A gente tem outros produtos que caem como uma luva para o senhor Para empresas pequenas, mini, microempresas Toy pequenas, né? E que com certeza vai dar certo o senhor vender isso aí É, se o senhor passar por aqui sem compromisso, a gente pode olhar Ah, sem compromisso, Monteiro É difícil que a gente saia aqui de Las Vegas Se deslocar pra ir pro senhor não ter compromisso de comprar alguma coisa com a gente Eu posso ver no catálogo O que é que o senhor tem interesse assim, a priori, de ver? Gostaria de ver nada não Ah, tem não? Nada pra interessar pra mim ver não Ah, mas senhor Monteiro, eu digo uma coisa O que é que tem mais saída aí no senhor, hein? Fora o feijão Ah, mas de tudo sai um pouco, viu? Ah, mas assim, o que é que o senhor vende mais aí? Tudo, tu vende tudo Eu não vendo só uma mercadoria, eu vendo várias mercadorias de tudo um pouco, pouquinho Ah, eu sei Pinga-pingazinha, aqui é só um pinga-pingazinha, não tem feira grande, não tem nada não Ah, é? É Ah, sim Só não faz feira grande por mês aqui, né? Só um pinga-pingazinha, um negócio pequeno mesmo Ah, rapaz, agora é só um negócio, Monteiro, que dá pra você que é nesse estilo de pinga-pinga, pouquinho O senhor vende McDonald's aí, vende? Vende não, vende não Ah, Monteiro, rapaz, o senhor não tem interesse não em representar o McDonald's ou o Bob's aí? A gente pode representar, agora a gente bota uma mercadoria dessa aqui e nem saída, não tem saída O pessoal nem conhece por aqui, não teria o Ah, o pessoal não conhece? Qual deles? Esse McDonald's Mas, rapaz, não desista não, brasileiro desiste nunca A gente foi uma propagandazinha, não é difusora, não é uma propaganda em bicicleta Pede som, pede pro pai de falar na missa, no sanduíche Aí, assim, como é que o pessoal me interesseu demais, rapaz Eu vejo um mercado potencial promissor nessa região aí Como é que eu posso marcar umas visitas com você, hein, Monteiro? Ah, o senhor sabe, aqui é aberto o dia todo Se eu não tiver minha expositor Mas, Monteiro, o senhor prepara que eu leve o McDonald's ou o Bob's? Ah, o senhor sabe, eu trago os dois pra gente ver Ah, mas nessa empresa do senhor Tem alguma outra pessoa fora o senhor e a sua esposa? Não, só eu e ela mesmo Eu acho que tem, Monteiro Tem o meu representante que falou, mas foi com outra pessoa aí Acho que não Foi outro canto que você divulgou, não? Não, quem é cabo de panela que trabalha aí? Quem? Hã? Quem? O meu? Quem é o que, homo? Peraí, como é? O senhor falou com quem? Onde é que o senhor falou? Eu falei com cabo de panela Cabo de panela? Sim, ele é o dono aí, é Cabo de panela deve ser seu irmão, seu pai Não, só tem aí Só deve ser esse mesmo, você já está no seu c**o Alô? Alô? Diga Eu sou o meu cabo de panela Quem é você, hein? Você está ligando pra cá pra fazer palhaçada aqui, é? Não, eu sou amigo dele Você é o que, você? Não, eu estou fazendo negócio com ele, chama ele aí O que é que você quer? Eu estou vendo ele no telefone aqui um tempão, ligando pra uma pessoa, não sei o que não Fazendo palhaçada aqui no telefone, é o que? Diga o que é É, eu sou cabo de panela, eu quero só falar com ele Quem é cabo de panela? Quem é cabo de panela? Ah, ele é monteiro, o cabo de panela Ah, eu vou chamar a polícia agora pra ver quem é Ah, ah Você vê essa porra aí? Ei Alô? Alô, cabo de panela? Eu vou descobrir quem está falando e eu vou dar um cabo a você Oi? Eu vou descobrir quem está falando e eu vou dar um cabo a você Rapaz, você trata todos os vendedores mal assim, é? Eu trato você mal, sua mãe, seu pai, seu filho, a p**** que te pariu Rapaz... Filha da p**** que vive mais você, seus filhos, o satanás vive do seu lado Eu trato você mal Rapaz, porque você tem mais raiva, você não trata mal Eu trato você mal, do jeito que você pensa na sua vida Rapaz, eu estou lhe respeitando, viu? Respeitando o que, filho de rapaz? Você está respeitando ninguém Eu não estou lhe respeitando não Você está respeitando a p**** que te pariu, cachorro Só porque eu disse, cabo de panela Mano, seu p****, rapaz Você tem demais nisso? Fica com a casa do homem, para sacanear um homem, você é homem, cachorro Você sabe com quem você está falando? Eu não sei não, o que eu estou falando não, mas eu vou descobrir Ainda bem que você não sabe Vou descobrir o que ele está falando É, mas é cabo de panela que está falando comigo, não? É a p**** que pariu que está falando Não é cabo de panela, não? É tomando o c****, rapaz Faz direito, você não está falando com qualquer um, não, viu? É com o pão que eu estou falando Eu estou falando com cabo de panela Vai tomar no c****, filho de rapaz Quer dar o c****, rapaz Eu não compro o c**** não, rapaz E os cabos da panela que eu tenho aqui? É, bota no seu c****, porque a minha c**** não caba em c**** de fresco, não Rapaz, vamos deixar de isso É, gadinha do musão Ta certo, então você liga onde que eu estou pra sair? Não, mas diga a certeza, se tu for sair, tu vai sair que hora? Ah, não sei Pronto, então facilite pra facilitar Quando eu desligar aqui, você pergunta a Roberta aí, cadê a encomenda que eu mandei ele lhe dar? que eu mandei ele entregar uma bengala a você. Entregar o que? Uma bengala. Uma bengala pra quê? Pra você, é um presente. Eu não esqueci de bengala? Você não tá acabado, né, detenante? Mas pra você, vai... Vai acabar com a sua mãe. Vai acabar com aquela cachorra da sua mãe. Pois é, Roberto, você tá me explodindo. Já me está me atrasando, vai acabar com a sua mãe, sua família toda, cada safado. Eu vou falar pra ele. Quem tá falando, hein? Quem é, hein? Ó, a bengala é muito boa, é de pau. Eu não quero saber não, seu cabra safado. Não quero saber de nada, não. Ó, a bengala é... Você deve ter um liado. Diga. Ô, você que tá falando? É, Roberto. Quem é você? Ei, chame a Isabel, por favor. Quem do quê? O que você quer com ela? É, só pra confirmar, Roberto. Entregou ela, bengala, que eu mandei por tu. Ó, seu filho da... Quer saber quem é você pegar você, cabra safado. Amanhã eu mando a cadeira de balanço, viu? Eu meti uma bala na sua cabeça, viu? Seu filho da... Tu tá tomando uma renda. Viu? Seu cabra safado. Olha, olha. Eu vou descobrir quem é você, viu, cara. Ei, Isabel tá acabada, né? Cama aí ela. Que porra de Isabel aqui não, rapaz. Ela tá aí. Eu tô ouvindo a voz dela. Cama aí, por favor. Diga, seu cabra safado. Diga. Ei, Isabel, eu vou mandar um pinico pra você. Viado safado. Só que esse dedo fica, seu covarde safado. Pô, Isabel, tu tá acabada, viu? A cabra é sua mãe, a sua família toda, é safado. Ó, a bengala... Alô? Alô? Rapaz, olha, você, você espere, viu? Que porra, a bengala não prestou, não? Mas você espera que vai acontecer com você, viu? Alô? Qual que é que tu quer, hein, fila da... Ei, Isabel, eu já sei o que é essa confusão. Eu peço que tu não entregou a bengala nem, não porra? Olha, olha, enfia essa bengala, certo que eu fiz lá no teu... Seu porra. Aonde? No, 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 da tua mãe, de sua família inteira, safado. Mas nem é jeito, você pega um velho doente, viu? Velho doente? Vai, 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 vai pra cadeia de roda, seu fila da... Faz isso com velho aqui, né? Fechou com os outros safados. Dá a bengala de seu carinho, manda... Outro safado. Ela tem até o cabo de apoio. Seu fila da... Quando você não quiser mais, Roberto pode usar a bengala. Manda, pega essa bengala e foca no teu... Eu vou pegar de volta a bengala, viu? Riado safado, toca no teu... Riado safado. Eu vou pegar de volta a destino. Riado safado. A bengala dessa é feita de uma xarambuba. Olha, tu não tem o que fazer, não, é? Gastando celular com... 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 Idiotismo, tu é um doido, vai pra tua marineira, rapaz. Eu quero trocar essa bengala, minha cadeira de balão. Eu tinha essa bengala no teu... Seu fila da... Ei, seu dentador. Pegadinha do moçã. Pegadinha do moçã. Canal Nação Nordestina. Pegadinha do moçã. Pegadinha do moçã, a partir de agora... Se olhar pro lado, tiver alguém rir, não é doido? Eu tô ouvindo a pegadinha do moçã. Tô ouvindo a pegadinha do moçã. É isso. Agora, eu vou ligar pra Liane Gomes Pereira... Ela tem um oi meio baixo, o apelido dela, é Melo, isso. Ela pega, eu vou ligar, dizendo que ela botou um anúncio no jornal. Uma pessoa idosa, solitária, carente, isso aí. Quem é essa senhora tão feia que tá aí? É a velhinha sua avó. Eu vou na dessa, Lucas, diz Belo. Olha, qual a pessoa que bate o nome do filho de Belo, tem um inimigo pro resto da vida. Sem cuidado de Belo. Sem cuidado de Belo, beleza. Melo, ó. Oi. Alô? Quem fala? Quem tá falando aqui é o Josemi, tudo bom? Tudo bom. Como é que tá? Tudo bom mesmo? Tudo bem. Tudo jóia, né? Tudo bem. É por conta do anúncio que eu vi aqui, aí eu tô ligando pra senhora, não sabe? Anúncio? É. De quê? Ah, é pequeno anúncio escrito assim, mulher forte, procura homem bonito, cheiroso, gostoso, calçando 40, dinheiro no bolso, cabelo do sovaco folhado a ouro, muito amor pra dar e que esteja comprometido em fazer os desejos de uma mulher bem resolvida e que sabe o que quer. Eu sou casada. Ahn? Eu sou casada. Ah, pois tá dizendo aqui no anúncio que a pessoa, né, que a senhora tem até uma casa, né, mostra a foto da casa, que é por interessar de morar com a senhora aí. Ah, que dona da casa, dona da casa que sou eu. Mas a senhora é Neliane Gomes Pereira? É, exatamente. Ah, então foi a senhora mesmo que botou esse anúncio. Ah, eu não tô sabendo dessa não, viu? Ah, até acho que tá fazendo muito tempo que a senhora fez esse anúncio, aí não tá lembrado, né? Eu nunca coloquei. Ah, como é o jeito todo a senhora assim, o chassi? A senhora é forte, é? Sou forte, sim. Pronto, exatamente. Aqui no anúncio que a senhora botou que é mulher forte, solitária e carente, procura idoso, gordo e com boa renda para um relacionamento porque dá e vê. Isso aí é uma piada, não? Ah, eu também achei, né, porque todo gordo, quase todo ele é rico, porque ele come muito e tem a decisão rico, que é muito magro, né, que às vezes passa muita fome. Ah, Dona Leandro, desculpa aí, mas a senhora tá com brincadeira, né? Não, eu acho que tá com brincadeira você. É, mas eu não ia gastar telefone só pra fazer amizade, né, mentira, eu sou... Pois é, pois eu não ia colocar esse anúncio, não. Por que que eu ia colocar esse anúncio? Eu tenho meu esposo. Ele é forte. Ah, mas eu também sou forte, entendeu? Aham. Mas a senhora se arrependeu, Dona Leandro, do anúncio, foi isso, foi? Não, não, eu não coloquei esse anúncio. Pode alguém ter colocado no número do meu telefone, né? Mas eu não coloquei esse anúncio não, meu filho. Ah, por que a senhora tá rindo? Eu tô rindo porque é uma... pra mim isso aqui é uma graça. Graça, Cassandra, diz como assim, tá uma graça, é? Eu tô achando engraçado, pra minha idade, eu tô achando engraçado. Ah, por que eu sou gordo? Não, não é isso, nada disso, que eu não tenho preconceito com gordura, nem com pessoa magra, não. Pra mim, tá faz, né? Eu não tenho preconceito, que eu sou gorda também. Mas então por que a senhora tá rindo? Não, pô, e por que eu tô achando isso... Eu tô achando isso demais, botaram um anúncio desse no meu nome? Ah, pois tá aqui, ó, Dona Eliane Gomes Pereira, né, carente por relacionamento, solitária, afim. Tem uma foto da senhora com saída de banho, atrás de um viveiro de periquito, com a calopsitazinha na mão, aquela que quando se alisa, sobe a cucurutazinha dela assim, eu me interessei, né? É, mas isso aí foi alguém que fez essa denuncia, essa anunciação aí, porque eu, eu jamais... Olha, eu tô triste, eu já tava aqui com um buquê de rosa pra mandar pra ir pra esse endereço, ó. Já, ó, jamais, eu estou falando seríssimo. Ó, tá vendo aí, eu já ia mandar as flores com declaração, cartão de amor e tudo, aí o seu marido pega, ó. É, exatamente. Mas, minha, nossa senhora, como é que pode? É, o negócio é sério, né? É sério, muito, muito, muito sério mesmo. E, Dona Eliane, como foi isso, hein? Tem gente que passou trote, né? É tão ruim, é tão magotante assim, punhalada, a gente vê um anúncio desse, achar que a alma geme da gente, e quando vê, não é nada disso no anúncio, né? Exatamente, a pessoa tem que ver isso, né? Sei, hein? Não, meu filho, pois você pode, pode ficar certa com dois e dois são quatro. Sei, hein? Eu tô iludida aqui, eu tô assim, desculpa assim dizer, mas eu, eu tô apaixonada, eu, até o senhor não, pela voz, o senhor não sabe nem me idade. Exatamente, porque tem pessoas que é idoso e mostra a idade na voz, né? Pelo tamanho do pé. Hã? Eu digo, a senhora acha que eu tenho quantos anos? Eu não sei. Minha voz, assim, é de uma pessoa muito velha ou mais ou menos velha? Eu acho que é de pessoa idosa, sei não. Pois eu tenho 70 anos, mas o povo só me dá menos. Tá combinando com a idade? Não, agora é sério mesmo, eu já me magoei um pedaço, tu ficou meio triste com o anúncio que a senhora não quer, mas eu queria perguntar um negócio à senhora, mas me responda com sinceridade. Não, respondo, com certeza. Ah, assim, será que a senhora, será, né? Será que a senhora me botou esse anúncio, que deu uma brigada com o seu marido, assim, ele não tava mais interessado, não comparecia mais na senhora, aí não batia mais o ponto, aí a senhora queria fazer um silma a ele pra aumentar o esboque da senhora, hein? Eu não procurei esse anúncio de jeito nenhum, mas de maneira alguma eu nunca procurei. Será, hein? Não, pode ficar certo, que eu não... pode acreditar na minha palavra. Me dá a palavra de honra. Eu sou uma... minha palavra é uma só. Agora, o pior, né, que é só uma dúvida, que no final do anúncio, vizinho a sua foto, aí tinha que dizer assim, uma... um poeminha dizendo assim... É, se eu te pego do jeito que eu tô pensando, a jureia lepo lepo, o bicho abrindo e fechando, os olhos de cima cegam e os de baixo ficam enxergando. Assinado, meluz, ó. É a senhora mesmo, meluz? Como? Eu digo, é, meluz. Meluz? Sim, é, eu, eu não quero mais não, que a senhora... que a senhora tem o olho meio baixo, aí é... é a minha luz, né? Ah, papai, que pariu. Minha luz? Como é que o amor tão lindo termina numa tragédia, Deus? É demais, essa é a banda Pentecoste. Eu pensei que ia dar um efeito, o senhor e essa gorda. Não, 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 não! Nem aquela que mora ali na Sarrinha é difícil! Dá alguma linda, não, não, não! Não é louça, rapaz, não vou lutar de novo, não, não! Depois uma senhora dessa reclama que não tenha assim, praxaria, né? Praxaria! Todos os sapatos velhos têm seu pé doente. Alô? Alô? Gostaria de falar com quem? É com o Meluz, ela mora aí. Mora na c**** da sua mãe. Ei, Meluz, se eu guardei de pegar com essa luz baixa, tu não leva multa não. Olha, por favor, deixa de ligar pra cá, por favor. Eu deixo, mas tem a espada da energia da Meluz, hein? Alô, c****, pariu. A minha casa não tem meia luz, não, nojenta, bicho atrevida. Que é a minha opinião? É a minha unha. É a minha lua, é a monie. É a minha luz. É a minha luz. É a minha luz, é a monie. Ah, pra você passar a luz. Ele tá com a coisa frouxa, velho. Que faz que sua dedicação tá diferente? É a minha unha unha. É a primeira que tá cheia pra non, vai dar uma maceou. A chapa dele não tava dando certo, ele pegou a lixa e deu um pulinho. Pô, ficou igual, o tempo foi trazido, não foi? Chega a licuco que eu tô no meteoro, deu paixão. Ei, não, não. Entra aí, manda um e-mail Entra no site grave também Amanhã o tema de amanhã é sonhos Sonhos que você já teve Olá, tudo bom? Tudo bem, quem é? Aqui é da Companhia Electra de Energia É pra dizer que vocês ganharam desconto Porque a alienação é a luz, né? É da p*** da sua mãe, viu? Ah, respeita a mãe de um velho Pois é, você me respeita, cabra sem vergonha Vai fazer a hora com a cara da sua mãe Ela da p*** Olha o respeito, bicha feia Nojenta, selvagem, atrevida Olha a sua filha Parecia o chão velho quando o velho ficou encharcando Por isso que a pele da sua mãe é tão laiga por causa disso? É vento candidato. A pedra eu não vou livrar mais de novo não. Ateção pro dog. É frescura pro dog. Vai todo é teu e teu pai. Vem sem vergonha. Não não é anhasina. Ah所 vem mesmo mesmo, velho. Ah o cachorro que ela criava, aquela botou. Aí dentro teu bus também tá cheio de lombrido, viu cara? É desistosoma. Solitária! Olha aqui! Tô indo! Fica ligando, meu telefone tá aqui o seu telefone, eu vou denunciar você! Meu telefone, tem como pegar seu telefone, entendeu o número? Eu vou denunciar você, sua filha da... Mas vem de dia, porque de noite é só minha luz aí, né? Ah, filha da... Tava passar trote no... Da sua mãe, filha da... Lá que é o escuro dão medona! Eu vou lá na delegacia, já tem o número daí, entendeu? Ah, você sabe o que eu tô falando? Tô com isso, eu sei! Eu também sei, tá ali onde é a minha luz! Fatma, no centro do seu... Você não tem o que fazer não, filho de uma égua! Seu filho de rap... Você não tem o que fazer não, liga aqui! Eu vou já lá na minha vida denunciar você, vou de moto! Liga a minha luz! Denunciar você, seu infeliz! Fale baixo, infeliz! Tá ganhando... Fale baixo o que, seu infeliz? Tá ganhando o que com isso? Filha da... Não liga mais aqui não, seu infeliz! Eu vou denunciar você, seu corno velho, viado! Não tem o que fazer! Seu cachorro! Ah, meu, calma aí! Alô? Alô, Edna? Alô? Edna? Oi, quem tá falando? Não, eu vou logo abrir o jogo pra você... Quem tá falando aqui eu não posso me identificar não, viu? Quem tá falando? Tô tentando há muito tempo falar com você e não tô conseguindo... Quem é? É sobre uma história que tão dizendo aí sobre você aí, sabe? Sim, quem é? É uma história que tá rolando por aí, que o povo tá falando, tudo aí eu... Não, não, é melhor não dizer não, sabe por quê? Enrolando de quê? Não, porque tão dizendo as coisas de você aí eu não gosto desse negócio de fuxico, aí diz um, não sei o quê, não sei o quê... É verdade ou é mentira, hein, Edna? Esse negócio que tão dizendo de você... Quem é, senhor? Oi? Quem é você? Eu não... Olha... Meu nome é W. Quem? VW. Enrolando o quê? Uma conversa sua que tá... Pessoa enrolando aí, eu queria saber se era verdade, né? Quem é você que não sei? É porque o povo tá investigando as histórias. Eu não gosto disso aí, dizendo não sei o quê lá, não sei o quê lá. Aí eu... Eu fico até me assim, eu não sei nem o seu dito, né? Diga! É porque eu não sei o seu dito, eu não gosto de negócio de fuxico, não, sabe? É melhor você dizer, rapaz! É, então espalhando que foi você mesmo, Edna, que ele disse que você é tal de lalau, né? Você é lalau... Que conversa é? Você é louca! Tão vergonha, rapaz! Eu sou uma mulher de respeito! Você é lalau mesmo? E por que você não veio dizer aquilo na minha cara? Eu não tenho dinheiro pra ir aí, não, lalau! Não faz o c**** da festa, vá! Diga! Alô! Liga! Vai nessa televisão pra ele, vá! Vai lá lá! Decidou, conversa comigo e dá atenção aos meninos. Assim é complicado, né? Mas eu tô azeda, viu? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa agora, viu? Ela ia lá, lalau, lalau! Vai, tu safado! De lá que você é vagabundo, rapaz! Ladrão safado! Eu vou descobrir quem é você! Lalau! Vai dar meia hora, o c**** moleque, vai! Tu é lalau mesmo, né? Vê, rapaz! Eu sou uma mulher de respeito pra você, rapaz! Liga você pra minha casa, rapaz! Tinha vergonha, rapaz! Ei, fale mais baixo, viu? Fale mais baixo que aí, rapaz! Você manda em mim, hein? Não sei, lalau! Agora eu vou saber quem é você, viu? A delegada daqui é o cabrunco! Ei, não, lalau! Vagabundo! Fuga uns peitos, rapaz! Ei, eu vou falar com o Gil, viu, lalau! Que você tá no cartão do canal! Quando ele vir aqui, ele vir aqui amanhã, pra ele arrancar sua cabeça, se ele souber que é você, ele não vai arrancar sua cabeça nem, ele dá um c****! Ei, lalau! Dá um c****, rapaz! Vai dar um c**** na rua, tá? Não, lalau! Tá difícil! Você vai c**** da sua mãe? Ei, lalau! Vai tomar um banho, você tá nervosa! Vai tomar banho você, safado! Que você vai furando como viado direto, cachorro véio! Cachorro não! Eu sou só um véio! Véio é o c**** seu, da sua mãe! Safado das suas irmãs, que é tudo c****! Lalau, peraí! Eu conheço Marcela! Você não faz da minha filha não, seu vagabundo! Lalau! É roxedo, é roxedo! Eu quero ver se pegar devagar! Vai! Exatualmente! Eu vou dar pra Marina! Marina! Eu vou dizer que ela tá com o canal dela fechado por... Ah não, mexe no canal! É curar! Alô! Eu queria falar com Marina! Pode dizer aí! Marina! É sobre o seu canal no Youtube! Que o povo tá querendo entrar e tá bloqueado pra gente! Canal de Youtube? É um canal no Youtube que você tem! A gente tá querendo ver se você desbloqueia a gente pra poder entrar! Que a gente não tá conseguindo não! Mas que canal é esse? O canal que a senhora tem aqui dos vídeos! Até que a senhora tem pegando no ovo pra cozinhar! Não, eu não faço esse canal não! Pois Marina! Tem aqui um canal seu no Youtube! Todo mundo entra direto no seu canal! Inclusive, eu sou seu fã! Não! Eu nunca fiz assinatura de nenhum sinal de Youtube não! Porque a minha televisão é até... É... Parabólica! Não é nem assinatura! Não! Não é no Youtube Marina! É na internet! O seu tem um canal lá! Não! Aí a gente tá tentando assistir aquele vídeo do cabelo no ovo! Aí não tá conseguindo! Foi engano! Eu nem faço vídeo e nem internet eu uso! Ahhhh! Agora que eu notei! É porque tu não é conhecido no Youtube! Não é como Marina não! É como cabeça de ovo! Que lhe pariu! Ai, tá vendo como é? Hahahaha! Hahahaha! Cabeça de ovo! É conhecido! É conhecido! Hahahaha! Como o que? Cabeça de ovo! Ovo! É bom! É a única palavra que eu diz no plural! É ovos e pastéis! É genalinho! Hahahaha! 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 Não, amigo! Passa aí pra Marina e deixe de se meter na conversa dos outros! Diga aí, macho! O que é que tu quer falar? Diga aí! De onde é que cê tá falando? Que empresa é essa que cê tá falando aí? Eu quero falar com Marina, que é a dona do telefone! O dono dessa merda sou eu! Diga aí o que é que cê quer! Eu queria saber só sobre o canal do Youtube dela! É, tá certo! Pô, então pronto! Vai perder tempo ligando pra outra pessoa, vai amigo! Que aqui não tem nada de canal, não tem nada de Youtube, não tem nada de fuleirais nenhuma, certo? Ah, porque cê não tá sabendo do negócio aí de Marina, mas eu só diga ela, não diga você, não! Bora, seu corno! Diga logo o que cê quer! É, respeito homem, viu? Respeito você e você não! Homem é eu dentro do p****** da tua mãe, seu corno! Hahahaha! 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 Eu tô ligado no programa do Música Canal Nação Nordeste! Lâcia 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 Ele Obrigado.